Amores, oi pessoal, gente, meu pai trouxe guloseimas aqui pro Ricardo, trouxe também romops, então vou compartilhar aqui, mostrar pra vocês as gostosuras, né, que o Ricardo ama tudo isso, né gente. Gente, conserva, romops meu pai acabou de trazer aqui pra gente, eu e o Ricardo nós amamos, é uma delícia. Então, o pai trouxe aqui pro Rick, bolacha wafer, né gente, triplo chocolate, aqui recheada de morango, pão de mel, açucarado, mais biscoitinhos aqui. E aqui, gente, pipoca que não acaba mais. E quem mais vai comer, o pai falou, é pra vocês aí, né, mas quem mais vai comer essas pipocas, gente? Eu gosto, mas não muito, né? Quem vai devorar realmente é o Ricardo e a mãe, né? A minha mãe, quem conhece a mãe sabe, quando ela tava grávida, né, da minha pessoa. A mãe almoçava, né, comia, assim, alguma coisa e a sobremesa dela, né, eram essas pipocas doces, né, essas pipotecas, gente. Ela ama, sempre amou essas pipotecas. Eu não sou muito fã, né, gente. Eu gosto da salgada, né, mas até como essas doces, mas não morro de amores, assim. Então, dona Solange e seu Ricardo vão devorar. E os guloseimas, né, de bolachinhas, que o Ricardo também adora. E a mãe foi no mercado também, né, gente, comprou mais panetone, porque panetone aqui não quer demais, né? E o Ricardo, ela tinha comprado antes de chocolate, né, a mãe comprou também agora de frutas cristalizadas, que o Ricardo também adora. Tem uma amiga nossa que tava falando, ah, eu nem compro tanto porque panetone é tão bom, se tiver eu não vou conseguir me segurar, né, eu vou comer. Então, acaba nem comprando. E aqui em casa a gente come o ano inteiro, né, gente. Encontrou panetone, a gente tá comprando, tá comendo, né. É uma delícia, eu também amo. E aqui panetone, né, gente. Eu achei que a mãe tinha comprado só de frutas cristalizadas, né, não. Ela comprou de chocolate também. Esses aqui, gente, é pra comer agora, né. Os das festividades estão ali guardados, né. Que a gente não fica assim, a gente não consegue resistir, né, também. Então tem que sempre comprar os que é pras datas, né, e comprar antes, né, pra comer, porque a gente não tem data pra comer panetone. Gente, mostrar aqui pra vocês como que tá o céu. Tava um sol bonito, começou a chover, parou agora. E tá assim, gente, o céu. Sobre o eclipse, né, gente. Falou que poderia ser visto em Curitiba, mas não é certeza, né. E com o tempo chuvoso, assim, às vezes não vai dar pra ver mesmo, né. O principal é que falaram que era no Chile e na Argentina, né. Que ia dar pra ver. Mas só mostrar aqui pra vocês como que tá o dia, né. Gente, pensem no calor insuportável. Aqui, né, tô aqui na porta, vendo aqui a chuva. Aqui tá um ventinho gostoso, mas dentro de casa tá super abafado. Mas mesmo aqui que tá um ventinho gostoso, ainda tá calor, né, gente. Muito quente. E seguimos aqui com a chuvinha, na nossa chuvitiba. Noite linda, gostosa. Calor, mas agora fresquinho com a chuva, né. Gente, quando é uma chuvinha assim, né, tranquila, gostosa, sempre bem-vinda, né. Principalmente na atual situação, né, com falta de água. Mas o que preocupa só é quando tem aqueles temporais, né, gente. Que causa estragos, né. Com muitos raios, trovões, relâmpagos, né. E os ventos fortes, derrubando tudo, né. Mas, ó, quando tá assim, tem coisa melhor. Principalmente estando em casa, gente. Estando na segurança da sua casa, né, protegido. Muito bom curtir uma chuvinha. Voltei, meus amores. Gente, já jantei mais cedo, né. Hoje a gente fez uma sopinha pra comer com pão. Então foi o nosso jantar, né, mais cedo. E agora, né, gente, já bateu a fome de novo. Então eu vou fazer uma boquinha aqui. Uma saladinha de conservas, né, gente. Eu vou comer o Roam Ops, que meu pai trouxe hoje. E mais outras conservas. Porque aqui em casa a gente nunca fica sem conservas, né. Eu amo, o Ricardo também gosta. Então vou preparar aqui pra comer, né. Vou mostrar aqui pra vocês o que eu vou comer. E é isso, né, gente. Uma boquinha. Porque enquanto eu tô acordada, eu tô comendo, né. Então. E depois eu vou tomar um sorvete também, a sobremesa, né. Então. É porque como eu jantei cedo, né, gente. Sopa não sustenta, né. Pelo menos pra mim. Dá um tempinho, eu já tô com fome. Então. Não vou dormir agora. Então vou fazer uma boquinha ainda, né. Eu vou comer mais algumas coisas. Então, bora lá. Vou mostrar. Então, gente. Vou comer palmito. Com bromops. Com ovinho de codorna. Que já tá acabando. Preciso demais. Vou colocar pepino, né. Fatiado em conservas. E milho. Adoro milho, gente. Milho e ervilha aqui também nunca falta. Então aqui. Todas, né. São compradas, né. Só essa aqui que foi meu pai que fez. Então, amores. Eu vou comer agora, né. Eu já vou ficando por aqui. Me despedir. Vou descansar. Vou mexer na internet. Deber minhas coisas. Enfim, gente. Vocês que me acompanham aqui. Deem uma olhadinha lá no meu outro canal, né. Youtube.com.br Regiane Kutman. Que eu coloquei um vídeo. Da música do Luan Santana. Música linda. Linda. Que meu filho ama. Então, um vídeo que eu fiz especial, né. Pra ele. Com as fotos e músicas. Do gosto dele, né, gente. Então, quem quiser, né. Pode dar uma conferida lá no outro canal. Se você é novo e chegou agora também, ó. Se inscreve aqui. Se inscreve nos outros canais. Ativa o sininho das notificações. Pra receber cada vídeo novo. Deixe seu like. Compartilhe. Mande sua sugestão. Comentário. Sejam todos bem-vindos. Bom, gente. Beijo no coração. E amanhã a gente se encontra aqui no canal, tá? Tchau. Tchau!